Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação liberou 111 milhões de reais para o Programa Nacional do Livro Didático. Os livros comprados com dinheiro serão encaminhados para escolas de ensino fundamental e médio em 2017. Quase 30 milhões de alunos de escolas rurais e urbanas vão ser beneficiados. O valor será repassado ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do Ministério da Educação, responsável por fazer o pagamento às editoras e aos correios. E de olho na geração de energia limpa, o prédio do Ministério de Minas e Energia inaugurou hoje um sistema com placas solares. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Paola Diorti, que está lá na esplanada dos ministérios. Oi, Paola. Oi, Leandro. Bom dia. Pois é, o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, inaugurou agora há pouco essa usina de energia solar que é capaz de gerar 60 kW pico. Essa medida é diferente daquela de kWh, que a gente conhece da energia elétrica, porque como a energia solar depende muito do clima, do local onde a usina está instalada, então ela é contabilizada pelo momento em que gera mais energia. Foram investidos R$ 400 mil na construção dessa usina e ela é capaz de abastecer 7% de tudo aquilo que é consumido no Ministério. Uma das coisas interessantes dessa usina é que ela é a primeira do governo federal, ela é a primeira instalada em um prédio do governo federal que está interligada ao sistema de energia elétrica. Isso quer dizer que se ela produzir mais energia do que for consumida em um determinado momento, essa energia é enviada para a companhia de energia elétrica aqui do Distrito Federal e depois o Ministério pode utilizar os créditos desse envio para abastecer o seu sistema ao longo dos próximos 60 meses. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer assinou o decreto que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Foi durante uma reunião com seis países do ConiSul para combater o crime organizado na região. Durante cerca de três horas e meia, os ministros dos países que integram o ConiSul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, discutiram medidas para combater crimes cometidos na fronteira, como narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Talvez a solução é que haja um meio, meios e modos de que estas operações sejam permanentes para que se recolha a criminalidade na medida em que saibam que esta não é uma atuação episódica, transitória, mas é uma operação permanente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o presidente Michel Temer assinou o decreto criando o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai reunir órgãos de inteligência e de segurança para combater crimes típicos da fronteira. Para José Serra, é preciso mais que repressão. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial, mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios do mundo. O ministro citou três eixos que vão orientar a atuação nas fronteiras. Ações de inteligência e troca de informações entre os países, cooperação nas atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra. É importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação. Já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. A Operação Ágata, que combate crimes na fronteira e ambientais, também deve voltar de cara nova. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano. Mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível. Uma iniciativa da NASA está ajudando a despertar o interesse de estudantes brasileiros pela preservação ambiental. Professores da rede pública podem participar de um curso promovido em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Um conhecimento que será transmitido para os alunos. Coletar dados sobre temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do solo. São algumas lições que professores brasileiros aprendem no programa ambiental da NASA, o GLOBE. Um programa mundial que tem a parceria da Agência Espacial Brasileira. O projeto GLOBE atua em mais de 100 países, chegou ao Brasil em 2015 e até agora já capacitou cerca de 70 professores. E um desses professores é Isaías, o educador da Escola Técnica de Brasília, passou três dias em sala de aula aprendendo, na teoria, os métodos científicos utilizados pela Agência Espacial. Depois, foi a campo instalar equipamentos para acompanhar as mudanças climáticas e a umidade do solo. Agora, Isaías está pronto para repassar o que aprendeu para outros professores e alunos de escolas públicas no Distrito Federal. Nós temos projetos para levar para as outras escolas, construção de estações meteorológicas, capacitação de outros professores. Nós esperamos que até no ano que vem, em junho de 2017, nós tenhamos 60 estações em 60 escolas e com professores capacitados para que o programa possa crescer cada vez mais. Os dados coletados vão ser incluídos em uma plataforma virtual do programa. Vão ficar à disposição de acadêmicos, interessados e cientistas do mundo inteiro. A ideia é que o programa atinja as crianças e essas crianças vão se conscientizando em nível local. Porque se nós podemos entender o que acontece dentro da nossa casa ou ao lado da nossa casa, a gente pode começar a entender o que acontece dentro do nosso bairro e depois dentro da nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e aí a gente pode ter uma consciência mundial. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.